O ruminente comeu. Primeira passagem, esôfago. Esôfago vai cair onde? Na cavidade ruminor reticular. Por onde? Pelo cárdia e sintacárdico. Isso aqui vai ser o rumin, retículo, homazo e abomaso, que são esses dois aqui. Na prova ele pediu retículo, pediu homazo. Ele pode pedir completamente, sem nada, sem as estruturas. Vamos lá para o ruminente. No rumin vai ter o suco cranial, suco cranial, tem até um filetinho branco marcado, sapato que eu defendo, suco longitudinal direito, esse aqui, suco acessório, ilha do rume, suco coronário, ventral, direito, suco caudal, saco, dorsal, saco, caldo dorsal, saco, ventral, saco, caldo, ventral, suco longitudinal esquerdo, suco coronário, ventral, esquerdo, suco ruminor reticular, saco cranial, retículo, homazo, abomaso, só para dar uma relembradinha, não aparece aqui. Mas do rume para o retículo, passagem, poste o rumo no reticular. Do retículo, homazo, passagem, retículo, homasal. Do homazo para o abomaso, passagem, homazo, abomasal. Também tem aqui a curvatura maior no estômago verdadeiro e a curvatura menor. Lembrando que as curvaturas, elas estão presentes. Tanto no abomaso, que é o estômago verdadeiro dos ruminantes, quanto no estômago dos monoclavitários. Vai ter curvatura menor e curvatura maior. Aqui não dá para ver os aumentos, também vai ter aumento. Aumento menor, que está na curvatura menor. Aumento maior, que vai estar na curvatura maior. Píloro, esfíncter píloro. Píloro é esse aqui. Aumento menor, que está na curvatura maior.